Bom, então é o seguinte, eu acho que dentro de um breve tempo a gente tem que falar um monte de coisa sobre bateria, mas como nunca dá tempo, eu resumo assim, gente, uma dica sempre geral é boa, para qualquer instrumento o cara tem que ter disciplina para estudar, então mesmo que o cara trabalhe o dia inteiro, ele tem que achar uma meia hora por dia para se dedicar aos instrumentos, né? E você tem que escolher alguns métodos para estudar a bateria, então, bateria e um instrumento não tem nem 100 anos de idade, então ela tem bons métodos, né? Alguns são super chaves, e eu posso aconselhar alguns que são o seguinte, por exemplo, existe um método só para bumbo, para você ter disposição com bumbo, né? Você tem questão de bumbo, chama Bass Drum Control, quer dizer, controle do bumbo, existe um método que chama Stick Control, que é o controle das baquetas, existe um método que chama Hi-Hat Control. Esses métodos mexem com o desenvolvimento de cada membro, porque a bateria tem que estar bem matematicamente equilibrada, né? A cabeça mexe com todos os membros, né? Então é uma coisa meio difícil. Então eu acho que esses métodos são principais e essa disciplina, então por isso que muitas vezes o cara tem que estudar com o metrônomo. Quem está aqui desde o começo viu o Kiko tocar aqui com a bateria eletrônica, o cara tem o ritmo perfeito. E o metrônomo ali, o sequência, essas máquinas, elas ajudam a gente a ficar bem melhorando. Então eu acho legal falar disso, né? Dessa disciplina, desses métodos que eles estudam e que o grande lance é esse, o cara trabalha todo dia das oito às seis, ele tem que arrumar uma meia hora, se trancar no quarto, ou agora sou eu, meu piano, eu, e é assim que todos os instrumentos vão para frente. Quer dizer, eu acho que o baterista tem que ter um arquivo de ritmos na cabeça, profissional, né? Então eu acho que o baterista é assim, ele tem que saber tocar tudo. Heavy metal, bossa nova, eu acho que vale tudo, né? O profissional, agora no íntimo de cada um, o cara gosta mais disso, mais daquilo. A dinâmica na música é o ato de tocar alto ou baixinho. Então o baterista só toca num plano, primeiro ele vai se pensar, segundo ele não vai dar nuance, brilho na música, certo? Então, por exemplo, vocês tocam rock e heavy metal, tem uma hora que o baterista vai pro chimbal, que o pé dele fica assim, duro, sabe? Ele relaxa um pouco, sabe? Tem que ter, não é aquele tempo todo tocando. Então você vê que o cara toca mais baixo, não fica aquele barulho muito alto. Pô, se for falar em heavy metal, o som já é alto, mas tem que ter o altíssimo e o pouco alto, né? É, como eu falei, é uma coisa séria. Então a dinâmica, meu jovem, a dinâmica é isso. A cantora vai começar a cantar, introdução, vai pro prato. O cara vai cantar assim. Fica aqui bem baixinho, tem pra descansar, né? Então isso ali de ajudar fisicamente, ajuda a música. A música fica bonita, cheia de nuances. E a música é considerada a primeira das artes por ela transmitir emoção sem você ver. Às vezes você ouve uma música e fica triste, ouve uma música e fica excitado, ouve uma música e fica alegre. É um barato, né? A música transmite uma emoção. E a bateria é a arte de fazer música, né? Porque muitas vezes as pessoas usam só como ritmo. E a bateria é a arte de fazer música. E a bateria é a arte de fazer música. E a bateria é a arte de fazer música. E a bateria é a arte de fazer música. E a bateria é a arte de fazer música. E a bateria é a arte de fazer música. E a bateria é a arte de fazer música. E a bateria é a arte de fazer música. Música Música Peguei falando de afinação Acertei? Senhores, então agora vem uma aula seríssima. Quem sabe tocar piano vai entender melhor. Então bateristas, aprendam a tocar violão ou piano, né? Faz bem pra tosse. É verdade. Porque assim, por exemplo, a bateria geralmente é afinada de ouvido. Todo sujeito tem os tons tons, ele coloca uma progressão aguda pro grave. É um jeito legal, né? Super. Eu também acho que quando chegar no lugar, você tem que investir na afinação. Não estou muito preocupado. Olha, se você pensar em afinação seriamente, você precisa de duas coisas. O primeiro é o jeito de colocar a pele e o segundo, o tom que vai sair do tom-tom, né? Que nota. Então, por exemplo, vamos falar primeiro das notas. Você vai tocar no piano, você formar um acorde, você tem que ter três notas, tá? Então, geralmente é assim. Você bate e dá o Dó maior. É um acorde feliz. É um acorde de Dó maior. Ou você podia pôr na sua bateria. Vai ficar bem caretinha. Agora, se você pegar esse acorde e colocar um trítono, que são notas que nem filmem de espionagem. Então, você faz assim, ó. Você bota os sons com tensão entre eles. Então, aí a bateria, o cara toca, putz, parece que está dando uma virada, né? Nossa, o que é isso? Impressionante. É, ao passo que você joga a fina de uma maneira mais certinha, com as terças maiores, alguma coisa. É, fica aquele solzinho. Agora, você põe um acorde tenso, já fica um pouco mais presente. Entendido? Essa parte é boa, então. A segunda parte é assim. Como colocar a pele? Então, você tirou as peles. Você coloca a pele, põe um aro, aperta com a mão o parafuso até chegar naquele ponto que vai começar a pressão. Certo? Então, em movimentos estrela, cruzado assim, você vai apertar cinco voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Do outro lado, uma, duas, três, quatro, cinco. Deu alguma voz? Nada. Mais cinco. Você tem que chegar naquele tom que você quis lá no primeiro tom. Então, com uma certa paciência de japonês, né? Você tem que ficar achando o tom. Então, são mais duas voltas. Você está marcando, porque de baixo você vai fazer o mesmo. Então, vamos supor que depois de treze voltas em quarto, chegou o tom. Aí você vira o tom, tom. Foi treze voltas em quarto. Aí você tem que bater, tem que bater, tem que sair. Quando sai isso, você embaixo da pele, do tom, tom. De baixo, você solta um pouco o parafuso, para ele morrer um pouco o som. Então, vai... Vai dar uma caidinha. Isso é a perfeição que eu falei. Agora vocês podem me encher de perguntas. Tem gente que põe botes para trás. Não é verdade. A bateria afinada, ela ressoa muito. Então, vai um técnico de som, bota o microfone lá, pô, é quase praticado. Você bate o doutor, vai tudo. Você vê? Ela vai embora. Então, para isso, diz o seguinte. Existem mil aparelhos eletrônicos que tiram isso. Então, estamos falando do mais perfeito. Falou? Agora, vamos passar para o nosso plano. Você tem que pegar embaixo e desafinar um pouco mais. Agora, vamos supor que embaixo vai dar aquela onda na pele, né? Aquela ondulação. E vai começar a fazer... Ah, querido. É bote. Então, aí não tem jeito. Aí você pega a pele de baixo e bota um abafador em baixo. Cortar a pele de baixo sai mais som. Do tom, do tom. Do tom, é. Bate, já o tiro sai direto. Pum. Pô, levei para o estúdio e o cara botou o som logo. Nós vamos ter que abafar. Eu falei, olha, essa bateria custa cinco mil dólares para fazer isso. Não é? Fazer tum. Tum. Acaba com esse paradrapo. Se vira aí, negão. Aí, pô. O cara se virou. Ele pegou uma aparelhagem que chama keypex, um negócio assim. Não tenho direito, sinceramente. Mas ele tirou a profundidade. E ele ainda regulava a profundidade. É como se fosse um eco, né? Tum. 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 Ele tira, né? O som. Então, tem mil manhas para isso. Bom, então, a pele hidráulica é uma pele que chama Ivans. Essa pele Ivans, ela é azul e tem um óleo no meio. Existe uma confusão entre pele pinstripe, que parece que tem óleo, mas não é óleo. Ela é uma pele dupla, que fica uma certa umidade dentro e quando o plástico e o plástico se junta, não tem água. Já furei uma. Ela é meio viscosa. Muito obrigado. Ela é meio viscosa. Obrigado. Entendeu? Então, essa dupla pinstripe é a que todo mundo usa. Se vocês quiserem vir aqui depois ver, são essas daqui. São super legais. Pele porosa, por sua vez, é uma pele só. E essa porosidade é um spray. Ele vai gastando no meio, né? Geralmente usa-se essa na caixa. E as peles pinstripe pelo resto da bateria. Pele de resposta. Existe o nome. Pele de resposta para a tamponta. Weather. Bater. Eles colocam uma transparente que não é dupla. Entendeu? Aí, se você quer abafar mais o som, você bota duas pinstripe. Uma em cima e uma embaixo, fica bonito. Ela segura o... Ebony. Ebony. É mais grossa. Isso. Do que a pinstripe. Mas a pinstripe é ebony. É dupla. Qual é a diferença? Dupla? Mais grave, mais grave. Mais grave. Você precisa descer a mão um pouco mais. Essa bateria eu não posso propor. Mas olha aqui, por exemplo, essa aqui do Flávio, ela tem a Ebony. Então, você tem que tocar com um pouco mais de pressão nela para conseguir o som. Para o cara ir começando, ele tem que comprar primeiro, não sei, esse prato aqui que é de condução, que chama ximbal, depois um prato de ataque. Aí, comprei um ximbal. Era nacional, mas era zilta. Tá bom. Bom, a outra pergunta, vai. Nacional para condução é o zilta, não é? É o zilta, não é? Tem o octagon, o carache. Mas isso aí é tudo para... É nacional, né? É lá... São nacionais e são bons, viu? É, serve. Agora, para ter um creche de ataque nacional já é mais difícil. Tem um que chama carache e um que chama octagon. Esses dois eu já bati, já dei aula, eles são bons. Os 16 polegadas são bons, são nacionais. É o seguinte, a afinação do tom-tom tem que mudar. Você deixa bem apertado a esteira, o máximo que você pode, tá? Você vai bater no tom-tom, vai ter um que ressoa a caixa. Ó, esse aqui ressoa, ó. Esse já não tanto, ó. Faz nem um, mas esse, ó. Vou apertar aqui, ó. Então tem que apertar bem. Se for mudar o tom-tom, aperta um pouco o tom-tom. Vê qual que está ressoando muito. E aperta bem a esteira da caixa. A gravação atrapalha essa? Atrapalha. Tem umas caixas mais modernas que a esteira tem uma... Um parafuso que aperta bem mesmo, aí não faz. Pra tocar em barzinho, só de levezinho mesmo, não tem um jeito de abafar pra ficar legal? É isso, boa pergunta. Tem que usar uma baqueta leve. Aí pode ser, ó, chama jazz que é pequena. Entendeu? A baqueta pequena já dá menos som. Essa é uma boa dica. Segundo, a bateria, quando você está em ambientes pequenos, certo? Você pode usar ela mais solta. Então, pum, ela morre solta. Então é legal o ambiente pequeno que você conheçou. Se você deixar ela muito apertar, vai dizer... Então você pode abafar com mods, para drapo. E tocar um pouco mais alto, né? Porque é triste, né? Tocar baixinho é mais difícil. A caixa tem afinação indefinida. Porque a caixa com esteira, tá? Você pode tirar a esteira da caixa, ela tem uma afinação. Dá um tom aqui perfeito. Aqui. Tem o harmônico aqui, ó. Mas olha aqui, ó. Já acabou, ó. Então você tem que apertar um pouco. Uma intensidade que você sinta bem. É para sol pesado, deixa um pouco solta. Dá. Dá aquele... Muitas vezes você ouvir disco, não é a caixa que dá aquele sol. Nunca é a caixa que dá aquele sol. É sempre o efeito do eco, o efeito de todo mundo lá. O cara põe tudo lá. É. 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 Inscreva-se. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Aplausos